Música Um curso de teatro será oferecido aqui no Círculo Italiano de Jundiaí do dia 9 de março ao 15 de dezembro. O Jefferson Primo é um dos diretores e ele é da companhia Quanta de Teatro. Jefferson, quem pode participar desse curso? Bom, são todas as pessoas acima de 14 anos. E como será o curso? O que vocês programaram? Olha, vão ter aulas básicas assim de iniciação que é voz, corpo, criação da personagem, uma discussão sobre a realidade, uma visão de mundo. E as aulas, elas serão realizadas quantas vezes por semana? Olha, todo sábado, das 14 às 17 horas, do dia 9 de março até 15 de dezembro. E o que é preciso para se inscrever? É só comparecer aqui no Círculo Italiano, falar com a secretária daqui, que é a Tatiane, e fazer a matrícula. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. O telefone aqui do Círculo Italiano de Jundiaí é 4521-4210. Luciana Coutinho para o Jornalismo TVE. Tchau, tchau.